Item de número 3, processo número 48500, 6535 de 2014, homologação do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2015, denominado leilão a menos 5 de 2015. Relator, diretor André Pepitone. Senhores diretores, se não houver objeção, a procuradoria já se manifestou sobre o tema, vou fazer aqui um resumo do voto. Aqui nós estamos apreciando as usinas remanescentes de homologação e adjudicação do leilão número 3 de 2015, que é o leilão a menos 5 do ano de 2015. Só rememorando, nesse leilão, nós contratamos 14 empreendimentos, foram 10 usinas hidrelétricas e 4 termoelétricas. Das 10 hidrelétricas, tivemos uma com potência acima de 50, uma com potência entre 30 e 50 e 8 PCHs. E das termoelétricas, das 4, uma é a cavaco de madeira, uma a gás natural e duas a bagaço de cana. E o total de potência instalada contratado nesse leilão foi 1.973 megawatts, a um preço médio de R$ 259,19. Então, na última sessão de julho, foi no dia 28, eu trouxe para o colegiado a habilitação e adjudicação dos primeiros sete empreendimentos que apresentaram a documentação, ficando remanescentes os outros sete que se faz nesse momento. considerando que, em 23 de julho, no 1º de agosto, a comissão de licitação publicou os despachos de números 2.388 e 2.480, em que habilitou os sete empreendimentos vencedores, e considerando que no prazo legal não foi interposto nenhum recurso contra a habilitação promovida pela comissão de licitação, logo nós estamos em condições de promover a adjudicação. Então, os sete empreendimentos que estão sendo tratados aqui, é uma hidrelétrica da UHE Talcara 1, e depois nós temos a PCH Bandeirante, PCH Secretário, a PCH Confluência e a PCH Boa Vista 2, e duas térmicas, a Bolt Bar e a Santa Vitória. E por considerar a recomendação favorável da CEL, então julga-se adequado homologar o resultado e adjudicar o objeto leilão nº 3, 2005, que foi o leilão A-5 de 2015. Então, diante desse resumo, senhores diretores, vou passar o dispositivo de voto, Confuco nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.006535.2014.193, voto para homologar e adjudicar o objeto leilão nº 3, 2015, que foi o leilão A-5 de 2015, que tem como início de suprimento em 1º de janeiro de 2020, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação anexa a este voto. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a editora decidiu por homologar e adjudicar o objeto leilão nº 3, 2015, anel, denominado leilão A-5 de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2020, na forma da anexa a minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.